Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero responder uma pergunta, o exame de colonoscopia é um exame que dói? É um exame doloroso durante o exame e após o exame? Logo vou responder essa dúvida para você. Antes disso eu convido se inscreva no nosso canal, embaixo do vídeo aqui diz inscrever-se, é totalmente gratuito, você se inscrevendo você terá acesso a todos os nossos vídeos desde o antigo até o mais recente. Do lado tem um sininho, se você clicar no sininho que vai aparecer depois que você se inscrever, você vai ativar as notificações para ser avisado que nós estamos com vídeos novos e inéditos. E se quiser dar um like, um ok, um joinha para o nosso canal Planeta Investindo, é importante, já que eu sempre friso que nós não somos patrocidados por nenhum tipo da indústria farmacêutica, nenhum medicamento, não vendemos absolutamente nada, não vendemos curso, o nosso objetivo é apenas informativo, com um conteúdo atualizado, um conteúdo com comprovação científica, nós não falamos nada que eu acho da minha experiência isso, ou de cada 100 trabalhos, dois trabalhos dizem, contraindicam os outros, então eu começo a levantar uma bandeira em relação a esses dois trabalhos que estão falando algo contrário, nós não fazemos isso, nós falamos o que é consenso, então você só vai ouvir coisas que quer consenso, não é nada achismo da cabeça do Dr. Fernando Lemos, ok? Compartilha esse vídeo em grupo de WhatsApp e Facebook, tem toda liberdade, ajuda-nos a levar informação para pessoas que não têm acesso a um especialista, ok? Eu tenho recebido muitas perguntas sobre um exame que eu tenho muita experiência, que é a videocolonoscopia, ou resumindo, colonoscopia, que é o exame que examina o intestino grosso e uma parte final do intestino delgado, que é o hílio, e nós temos vídeos aqui no canal falando sobre o preparo da colonoscopia, o temido preparo da colonoscopia, se isso é verdade ou não, tem um vídeo que eu desmistifico isso, clica aí e observe, tem outro vídeo que eu falo sobre colonoscopia explicada pelo especialista, você pode ter todos esses dados aí, eu não quero falar sobre isso aqui hoje, só quero mais uma vez frisar que o exame da colonoscopia, todos vocês que têm mais de 45 anos, tem que ser feito, sempre ainda nós falamos que é acima de 50 anos, mas em países de primeiro mundo, países europeus, norte-americanos já estão indicando começar a partir dos 45 anos, e pessoas que têm histórico familiar têm que começar a partir dos seus 40 anos, ou pessoas que têm sintomatologia, não têm idade, essa semana que passou nós fizemos exame em uma menina de 21 anos, fizemos exame num jovem adulto de 28 anos, se tem sintomas, tem que fazer a colonoscopia para prevenção de câncer do intestino, para retirar pólitos, para tirar dúvidas diagnósticas em relação à doença inflamatória intestinal, retocolite ativa, doença de Crohn, presença de divertículos e uma série de outras comorbidades, que nós conseguimos direcionar um tratamento mais específico, examinando o seu intestino grosso por dentro, que é o que é feito durante a colonoscopia. Mas a grande pergunta que me é feita, doutor Fernando Lemos, dói o exame de colonoscopia? Ou muitas pessoas me dizem, eu fiz em tal local e doeu muito, eu recebo muitos pacientes, doutor, ele não quer mais fazer aquele exame porque dói demais. Outros dizem, eu fiquei muito tempo dolorido depois do exame. Primeira coisa, o exame de videocolonoscopia, ele deve ser feito com a presença de anestesista. Eu sei que mais de 60% dos locais que fazem esse exame no Brasil não utilizam a presença de anestesista em sala. Fazem apenas com uma sedaçãozinha, cuidado por profissionais que não são anestesistas. Então o paciente não tem uma sedação profunda que deve ter, além de não ser uma sedação profunda, que o anestesista faz de forma magistral. O meu anestesista que trabalha comigo no meu serviço de coloprotologia, nenhum paciente tem dor nunca, ele coloca o paciente durante uma sedação profunda, durante todo o exame, não é anestesia geral como muitos perguntam. Quando eu estou acabando o exame, nós vamos conversando, ele já vai revertendo o efeito anestésico, a pessoa já sai da sala quase que totalmente acordada, ou se não chegou na recuperação, acaba acordando e não sente nenhum tipo de dor. Não faça colonoscopia se não tiver a presença de uma anestesista. Sabe por quê? Primeiro, o exame vai doer. Segundo, o médico vai ter que fazer o teu exame, vai ter que ficar cuidando ao mesmo tempo dos teus sinais vitais, da tua parte cardíaca, da tua frequência respiratória, da tua pressão. Então perde a atenção. Terceira coisa, você não tem como retirar grandes lesões, fazer um exame totalmente completo e correto, se não tiver a presença de um anestesista, lhe colocando naquele plano anestésico, que é aquela sedação, que você não tem dor nenhuma durante um exame. Eu acho assim, opinião minha, doutor Fernando Lemos, que nós estamos no ano de 2019, que eu estou fazendo esse vídeo aqui, é inconcebível alguém me dizer que dói para fazer o exame de colonoscopia. Isso aí é inaceitável. Me perdoe, que se no local que você faz, você tem da dor, eu lhe sugiro você procurar um serviço que faça com anestesista. Ah doutor, mas eu sei que fica um pouquinho mais caro quando tem presença de anestesista. Eu sei, você que não tem convênio, a minha sugestão, economiza um pouquinho mais e faz no local que faça com anestesista. Essa é a minha sugestão para você que eu faria comigo, se eu não tivesse plano de saúde, se eu não tivesse condições de pagar e fosse economizar um dinheirinho ou pegar algum dinheiro para fazer, eu faria com a presença de um anestesista. O meu anestesista, sem sombra de dúvida, o meu anestesista usa a Propofol, que é para fazer a anestesia no paciente, ou melhor, a sedação no paciente. Se tiver que usar um fentanil, que é um remedinho para tirar a dor, é utilizado. Se tiver que usar uma coisa de um Dormonide, que é para tirar um pouco a consciência, obviamente também é utilizado. E o meu anestesista, ele faz isso aí de forma totalmente automática para ninguém ter dor. Então, a primeira resposta, pode ter dor durante o exame de colo no nosso corpo e se sente, ai, estou sentindo dor, eu não consegui concluir o exame por causa da dor. É inaceitável do meu ponto de vista. Talvez tenham colegas aqui que façam esse exame sem anestesista. O meu conselho para você é, chame o anestesista para trabalhar com você. Divida as responsabilidades. O coloproctologista fica responsável pelo exame. E o anestesista fica responsável pelos sinais vitais do paciente. Ok? Segunda coisa que me perguntam muito. Doutor Fernando Lemos, é possível continuar com um pouco de dor depois do exame da colonoscopia? Olha, eu te respondo o seguinte. Em mais de 90% dos pacientes que fazem o exame da colonoscopia, conosco, saem totalmente sem dor. Totalmente, como se nunca tivesse feito o exame. E eu estou sendo pessimista dizendo 90%. A estatística pode chegar até 95% a 98% dos que fazem o exame e saem totalmente sem dor após o exame. O principal motivo de pacientes que ficam com dor depois do exame é por causa da presença do ar, do gás, que a gente utiliza para insuflar o intestino grosso para poder enxergar lá dentro. Sempre quando você retira o aparelho tem que ser desinsuflando. Até quando eu dou palestra para médicos em relação ao exame, eu digo que você vai desinsuflando cada segmento do intestino, desde o seco até o reto, para quando você retirar, o paciente está sem ar. Porque se não sai, a presença do ar lá dentro do gás dá cólicas muito intensas e dolorosas. E eu tenho uma outra tática, uma dica que eu faço. Eu sei que são poucos locais que fazem isso, poucos colegas que fazem. Depois do exame eu faço um toque retal no paciente, faço um toque no reto e aperto a barriga para retirar ainda um excesso a mais de gás que possa ter ficado por algum descuido na hora do exame. É justamente para evitar essa dor do gás depois do exame da videocolonoscopia. E tem alguns casos específicos que o paciente pode ter um desconforto entre 5 até 7 dias em casos muito específicos. Por exemplo, pessoas que têm muitas aderências intestinais por causa de cirurgias prévias. Por exemplo, pessoa que fez esterectomia, fez a cirurgia de útero aberta. Pessoas que fizeram cirurgia de vesícula aberta. Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica aberta, aberta, fizeram cirurgia com corte, não com a laparoscopia com vídeo, que isso aí diminui bastante as aderências. Pessoas que fizeram uma cirurgia intestinal, que tiveram que ficar com colostomia. Pessoas que fizeram radioterapia. Isso aí tudo pode causar aderências intestinais. E isso pode dificultar um pouco a realização do exame, ter muita manipulação dentro do exame. E pode, depois do exame, pode. Muitas pessoas não sentem nada, mas pode até 5 a 7 dias ter um pouco de desconforto, que geralmente nós damos já no preparo algum medicamento para dor e para utilização de gases. Eu dou remédio para gases, para tomar um frasco cheio para todos os pacientes pós nosso exame de videocolonoscopia. Outras pessoas que têm o presente de divertículos hipertônicos no lado esquerdo do intestino. Tem o vídeo aqui que a gente fala sobre divertículos e diverticulite. E eu explico qual a diferença entre um e outro. Pessoas que têm divertículos do lado esquerdo que são muito apertados, vamos dizer assim. A musculatura intestinal é muito contraída. Às vezes, para você cruzar aquilo ali, na hora da retirada do aparelho, o paciente pode até uns 5 a 7 dias ter um pouquinho de desconforto na abdominal, mas do lado esquerdo. Outras situações é quando a gente tem que fazer recepções de várias lesões do intestino durante o exame, retirar muitos pólipos, incontáveis biópsias. Às vezes, isso aí pode ter algum certo desconforto durante uns 5 até uns 7 dias e pode ter um pouquinho de sangramento ao defecar após o exame. Mas, a princípio, durante o exame, não tem dor. Após o exame, não tem dor. Tem apenas esses casos específicos que eu falei e também pessoas que não fizeram cirurgia nenhuma no abdômen. Mas, geralmente, mulheres são muito constipadas que têm angulações no intestino chamado sigmoidocele ou sigmoide redundante, que é o lado esquerdo do intestino muito angulado, muito dobrado, por sequela de dificuldade para funcionar o intestino ao longo da vida. Aí tem que fazer muitas manobras para poder passar por essas angulações. Também pode ter um pouco de sensibilidade. Mas, a princípio, é um exame totalmente indolor. Faça a sua colonoscopia. Retire pólipos. Previna-se do câncer do intestino, que, infelizmente, é um câncer que vem crescendo de forma assustadora no Brasil e no mundo. Procure um médico e diga assim, eu estou com 45, estou com 50 anos, nunca nenhum me solicitou colonoscopia. Eu quero examinar o meu intestino. Você, mulher, que cuida a mama e o útero, cuide do intestino. Você, homem, que cuida a próstata, cuide do seu intestino. Com isso, você vai se livrar de um câncer de intestino, você vai se livrar de uma colostomia, você vai se livrar de uma quimioterapia, ou talvez de uma química e de uma radioterapia, se o tumor for na parte final do reto. Compartilha esse vídeo. Esse vídeo salva vidas. Esse vídeo vai estimular pessoas a fazerem o exame da videocolonoscopia e se livrar do câncer intestinal. Se inscreva no canal, compartilhe, dê um like e até um próximo vídeo.